A parte está colocando, não é não? A verdade é nesse exato momento que eu embalei a gente mais perto da gente Pra gente ver A gente vai mandar ver agora A gente vai mandar ver agora A gente vai mandar ver agora O pior é o nariz A gente vai mandar ver agora A gente vai mandar ver agora A gente vai mandar ver agora